Salve, salve rapaziada, beleza? 14k na área aí, bora gravar mais um vídeo zexo, viu? Não é inscrito no canal, já se inscreve aí. E é nóis. Hoje a gente vai atingir uma linha aí, ó. Comprei a linha da Zera Cruz, beleza? Vou usar essa daqui que eu já tiro um pedacinho dela. Não, não foi essa que eu tiro um pedaço. E essa daqui, ó. Vou ter uma arremia aqui. Pô, que tava perguntando aí se dava pra atingir direto no tubo da Zera Cruz, e aí a gente vai tentar aí. Que é tinta de impressora, beleza? Tinta de impressora. Sobrou um restinho aí que eu fui colocar na minha impressora. Aí, a gente vai testar aqui. Essa daqui vai atingir diferente. Eu vou só jogar aqui, ó. Na linha aqui pra ver, ó. Tá absorvendo, ó. Essa aqui eu vou pintar assim, ó. Só fazer quatro cores nela. Hoje vai ficar até o fundo lá. Ficando assim bonito, ó. Que viagem, né? Escorrendo. Eu acho que não vai até o fundo, hein? Não. Olha que loucura. Vou pintar a mão toda, galera. Não sei se vai dar pra fazer quatro cores aqui, não. Agora eu vou pôr uma amarela. Porque ela tá escorrendo, ó. É a noite. O cara já pegou no ar azul. Tá ficando verde. Onde é essa? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não sei se vai atingir até o final, não. Não está nem sugando bastante. Agora vamos para vermelho. Vamos lá. 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 Vou rodar aqui para vocês verem. Amarelo, laranja. Ficou rosa, vermelho ficou rosa. Aqui em cima. Ficou verde. O amarelo e o azul misturou ficou verde. Aí o vermelho com o azul ficou roxo. Só o peito que não mistura com nada. Ficou bonita, né? Chique demais. Já já eu volto com ela. Agora aqui é álcool, tá galera? Álcool de posto. Vou jogar um pouquinho aqui, ó. Aqui é a anelina. A base de álcool. Que é na cor violeta. Que é o roxo. Ó, ó que bonito. Tem filme aqui. Vou colocar bastante. Que eu quero a linha bem roxa. Só aguenta as pontas aí galera. Que eu vou buscar uma ideia. Aí ó. Bem roxo. Com mais um pouquinho de álcool. Colher tá roxo. Agora vai ó. Pega o tubo. Tubo de linha lá e. Mergura aqui dentro. Deixar. Deixar uns 10 minutinhos aí. Beleza. Daqui 10 minutinhos eu tô voltando. Fechou? Beleza galera. Já passou os 10 minutos, tá? Tô tirando aqui ó. Tá escorrendo. Deixar a. Deixar a. Virada aqui. Deixar a virada aqui. Deixar a virada não. Porque eu preciso virar na minha mão. Aqui ó. Que sobrou. Não joga fora. Beleza galera. Aqui dá pra guardar e tingir outras minhas. Deixar a virada aqui ó. Vai ter um restinho aqui ó. E aí. Aqui ó, o varã. Só дела passar a casa ó por toda a dada. Mas gente já está sem pena. Tadinha tá né? Góra, tá, tá. Na liga. Beleza, eu não vou limpar não galera, senão vai ficar o vídeo muito longo. Violeta. Agora vamos colocar outra cor aqui agora. Isso aqui é verde músico. Sai, colocou lá dentro. Tirando aqui galera. Beleza, acho que já está bom agora. Tem um álcool. Mexe, mexe, mexe. Olha o verde. Está dando para pegar o verde? Não? Pode falar. Está meio escuro. É porque ele é verde músico. Olha na linha ele ficou bonito. É bem rodado. Fica verde dele. Então vamos mergulhar aqui. Isso aqui não dá. Tem que ser assim mesmo. Fica rodando aqui. Beleza galera. Eu vou ficar rodando aqui uns 10 minutos. Eu só estou rodando porque o pote é pequeno. Se eu colocar assim. Olha lá. Só pega só a pontinha. Está vendo? Olha ali. Vem filmar aqui para ver. Está vendo que só pega só a pontinha. Eu estava rodando aqui para cobrir tudo. Olha. Beleza galera. Daqui 10 minutinhos. Eu já volto aí. Fechou? E aquela dali. Não. Deixa aqui por enquanto. E vamos colocar mais tinta nesta aqui. Amarela. Aqui está ficando bonito. Então eu vou colocar amarelo mesmo. Sem dó. Misturar amarelo com tudo aqui. Deixa aí nos comentários aí galera. Qual você acha que vai ficar mais bonita? Essa daqui roxa. Branco e verde. Ou essa daqui toda colorida aqui ó. E mais um metro de tubo. E mais um metro de tubo. Acabou. Acabou. Acabou galera ó. Usei tudo que tinha. Agora é o azul. Toma azul nele. Toma azul. Toma azul. O vermelho tem um pouquinho aqui ainda. O vermelho tem um pouquinho aqui. rosa. É rosa. É vermelho. E aqui. Passa vermelho no branco. Fica rosa. Passando aqui. Passando. Charcando bem galera. Porque eu quero que tinge até. Lá no meio. Entendeu? Acabou. Acabou também ó. Agora só tem o peito. Acabou. Acabou também ó. ó. Ah. Antes de eu jogar tudo preto. Dá uma rodadinha aqui. Tá vendo? Beleza. Mais um pouquinho de preto aqui. Tá bom. Senão vai acabar zoando as outras coisas. Mas ó. 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 Tá bonita hein. Olha. Um monte de cor chique. Beleza galera. Aí. Depois eu. No próximo vídeo. Eu vou gravar. Que eu vou passar elas. Tudo bonitinho. Eu vou gravar. Elas. Pronta já. Entendeu? No final do tubo. Vamos ver se pegou. Tudo certinho. Beleza. Essa daqui ficou assim ó. Ó. Aí. Ficou bonito. O verde. Eu gostei desse verde aqui. Da hora. Eita. Lá. Que irou o chão. Vou apanhar. Beleza galera. É isso aí. Tamo junto. Deixa um like aí. Se gostou do vídeo. E é nóis. Fui. Um grande abraço. Tchau. Tchau.